E aí pessoal está aqui numa área aqui que vai fazer um detecturismo aqui é porque essa área aqui segundo o dono aqui tem algumas aparições de alguma coisa aqui sabe o negócio bem sinistro aqui aí então o proprietário aqui falou para nós só que ele não quer se identificar e nem falar o local entendendo aí a gente vai fazer esse trabalho aqui e falou que também se a gente encontrar alguma coisa também é só para a gente pode ficar né pode ficar o que a gente achar aí e só quer ter uma paz no local a gente tá aqui com os aparelhos aqui ó e aí a gente vai entrar mais aí de mata dentro né porque esse aqui é segundo assim é muitas épocas aí atrás o aqui os portugueses né costumavam porque aqui fica à beira de um rio também ó a beira de um rio aqui então eles costumavam vir de barcos e acampavam o lugar que ele chegava assim eles acampavam né aí lá eles ficavam às vezes né aí então e muitos lugares só passavam então esse local às vezes e deles também muitos já morreram né então muitas vezes enterraram alguma coisa aí e aí fica sobrando aquele local aí me chamaram para a gente vir aqui aí eu tô vindo aqui fazer detectores que vai até mais aqui na frente vai até mais aqui na frente aqui ó vou mostrar aqui para vocês a minha câmera ali mas a gente não pode mostrar né mostrar ele que ele não quer também aparecer né olha aí atrás olha aí atrás o local é bonito olha aí ó vai mais até aqui na frente vou entrando aí ó O local é bonito, então a noite diz que o horário se dividia, também costuma, a gente está vendo esse mistério aqui, sabe que não encontro alguma coisa, aqui eu vou mostrar para vocês, o rio passa logo aqui pessoal, aqui é costumava passar aquelas embarcações que os portugueses, eles vinha subindo, há anos atrás, aí eu não vou mostrar para vocês, quanto tempo não, mas tem 10 décadas, né, ó, vai até aqui na frente, pois é pessoal, a gente vai, eu vou me preparar aqui para fazer o Detecturismo, e aí